Esta mão de obra era composta por um turbilhão de culturas. De início vieram jeje, gente doce, acomodada e rústica. Depois os banto, pessoas unidas que aportaram com vitalidade triunfadora, beleza nos traços do corpo, saliência no caráter inquieto e abundante vigor de sexo. Os cativos, condenados à opressão, viviam dispersos e sofriam de banzo, a saudade que mata. Com a lenta e dolorosa passagem dos anos, eles vão se incorporando ao trânsito escorregadio entre a senzala e a casa grande. O preto, recém-chegado, denominado de boçal, ainda com o coração na África, com o tempo passa a se chamar de ladinho, já com pé na América. E é nesta nova circunstância que inicia a preparação da sua possível sobrevivência. Isto se dá pelos processos de adaptação, integração e da reorganização no mundo novo, terra de branco, como designava o nativo. O colonizador lusitano, ao conquistar a zona tropical que os índios chamavam de Pindorama, inaugura o seu poderio com um olho temeroso e o outro bem aberto para os perigos ao seu redor. O fidalgo reinol, obediente às exigências do perverso sistema escravagista, observa desconfiado as primeiras sementes das discretas rodas de vadiação do capadócio. À distância, essa contradança germina sob suspeita nas cabanas, mas vai se expandindo com cautela e de forma subterrânea. Nesse terreiro de injustiça social, desabrocha a miscigenação. Índios brancos e negros fundam e tecem a formação do povo brasileiro. Uma raça mestiça que interage na pele, no osso, no sangue e na maneira de ser. Uma multicultura gerada no pêndulo que oscila entre o domínio e a entrega. Uma convivência suspensa no intervalo da violência e do dengo cestroso. Um convívio secular que percorre a estupidez do mando e o afago em segredo. Refazendo-se cada dia e misturando-se cada noite, porém numa qualidade de confronto disfarçado. A preservação da identidade cultural do homem escravizado se dá no escondido, na penumbra, no disfarce. Meio oculto, quase invisível. Legítimo simulacro. Revelando o prenúncio de uma ágil e irreverência velada que se insinua pela sombra da manha e a réstia do fingimento. Uma ameaça enganosa, confundindo ou enganando, sempre. Vence-se pela falsidade. Eis o lema do desafio. Toda rede de transmissão das crenças e costumes se opera debaixo de segredo. Nas malocas ou nos matos roçados que os indígenas apelidavam de Kaapuanera, vocábulo tupi. Era preciso, pois, estar prevenido. Ficar de alerta em qualquer ocasião. O vitorioso, afinal de contas, é um negaceador, inspirado no mimo vaidoso da malandragem faceira. Os pretos despistam as sentinelas do senhor na manemolência das semanas tropicais. Especialmente aos domingos e feriados, quando eram autorizadas certas brincadeiras, vistas como nostálgicas e ditas inocentes. Corriam soltas as distrações na forma de dança com mesuras. Praticavam estropiadas acrobacias com os pés, as mãos e a cabeça. Elas eram estribadas numa monótona ou mesmo hipnótica melopeia, até enfadonha nos estribilhos, onde os grupos, para amenizar as tensões e reciclar energias, realizavam os famosos batuques. A diferença é que o batuque é de um para o outro, mas é uma coisa dura. Não pode ser uma coisa assim, sem... É uma dura mesmo, porque o batuque o senhor tem que... A malandra do índio, ou a ginga malandra do português, do fadista, que é o cara, aqueles elementos que viveu nos portos, inclusive os introdutores da arma branca na mão do capoeira. A gente sabe que a navalha, que foi uma das armas mais poderosas que o capoeira tinha, além das suas pernas, das suas cabeças e seus braços, era a navalha, que acompanhava eles dia a dia. A capoeira moderna é uma coisa mais sociável, uma coisa menos negra, enquanto a capoeira antiga era a capoeira mais brigadora. Eles estavam se preparando para sobreviver nesse meio hostil. Essa é a influência maior do negro dentro da capoeiragem. E do índio, esse se perdeu com o tempo, porque ele ficou na mata. Agora, o mestiço, esse sim, esse foi o responsável pela transformação da capoeira, de uma capoeira brigadora, violenta, combativa, para uma capoeira sociável. Essa capoeira doce, negra que a gente tem hoje, principalmente no que se refere à capoeira angola, que é uma coisa lúdica, é só poesia. Meus avós tinham várias origens. Eram negros, eram mulatos, eram brancos e eram índios. O pai de meu pai, ele era caboclo, era índio fechado. A mãe de meu avô era escravo ou forra. A mãe de minha mãe era filha de italiano. Mano, a avó de meu pai era portuguesa. E eu sou o quê? Eu sou brasileiro, eu sou mestiço. Então, eu defendo a minha origem brasileira. E essa é a origem da capoeira. A Bahia, ao mergulhar na decadência de pioneira metrópole colonial, perde o epicentro das decisões políticas, mas assume, com tranquilidade, a lenta condição de província. A capoeiragem, longe dos saraus senhoriais, vai fincando sua raiz à sombra dos sobrados e mocambos, ligando com esforço a tradição do prazer com o suor da labuta no dia a dia. Uma herança transmitida pela oralidade e enriquecida por descendentes de avós negros. Ensinada como arma secreta, o ritual de proteção aplicado na competição amistosa de satisfação e exibido no orgulho de africano liberto. Capoeira na Bahia é folga, camaradinha. Como também campo de luta e militância dos afamados mestres em soltas e negaças que cantam os corridos antigos. Roda de moleque a desconfiar da cólera do senhor ilustre. Ali, onde o praticante aprecia o espaço aberto, arejado, e o jogo costuma desenrolar numa casa de supapo, na porta da quitanda ou numa venda de cachaça, com o largo bem em frente. Aí se safa, se embriaga e se tagarela sem hora para terminar. A vadiação é amorosa, entre riscos e bordados, no momento do aperto. Basta calma, saber entrar e sair do barulho, apreciar os grandes lances para alegrar, ter golpe de vista apurado, brigar sem se gabar, eis a sabedoria. Com Xangô, Jesus Maria Gisele valendo na hora da aflição, com as rezas fortes em dia, o tal Bamba possui o mistério desta baderna. Nos morros, malocas, botequins, nas turmas de bairros ou nas arruaças de barra pesada, o capoeiro está sempre pronto para aplicar sua manobra, com destreza, nos trancos e no barranco. Seu alicerce é traiçoeiro, porque se tornou aprendiz das perversidades, das adversidades. Mostra o seu valor, sem temer a arrelia de quem quer que seja, e vence qualquer parada, seja com a urra, rasteira, tesoura, joelhada, meia-lua, bênção, boca de calça, armada, martelo, rolê, rabo de arraia, ou mesmo na cabeçada. Cafajeste dorme com as pestanas despertas, na espreita, e sua moral habita o subsolo de cortiço da molecagem. Ele corre para não morrer, para depois matar de tocaia. Sempre obediente ao mandamento máximo, quem a apanha nunca esquece, e quem bate não se lembra depois. Essa brincadeira das horas vagas na Bahia oscila entre o vagabundo e o decente. Há um quê de ajustamento, um tecido de coesão social, com vínculo de punho familiar ou de camaradagem. Incorpora o feitio especial da integração, e a bossa trigueira da parceria, inclinando-se assim para o calor da união, e a solidariedade tribal. A afirmação legendária de bravura não se afasta, porém, da sua relação com o trabalho. São operários e camponeses de muitos ofícios, mandingueiros com muita treta, cidadãos de profissão certa, vaqueiro, pescador, estivador, trapicheiro, carregador, condutor de bonde a burro, carroceiro, pai de santo, saveirista, guarda civil, sapateiro, engraxate, mestre de lancha, verdureiro, marisqueiro, doqueiro, açougueiro, paqueteiro, vendedor de peixe, chapeleiro, pintor, pedreiro, carpina, carteiro, lavador de carro, ajudante de caminhão, petroleiro. Mas, essa capoeira que nós jogamos na Bahia, que se caracteriza pelo ritual, pela musicalidade, pelo ritmo e gexá especificamente, não existe lugar nenhum. E a nossa concepção é de que capoeira se joga sob ritmo, sob música, sob cântico. É uma atividade lúdica simulando uma luta. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. Então, nós estamos sempre simulando uma situação de perigo para o outro, e o outro se defendendo e se esquivando. A maioria dos grandes mestres de capoeira, principalmente em Angola, são chiquérangomas, são ogãs de terreiros. A capoeira também, ela é sagrada. Ela é vista como uma dança, como uma luta, sagrada. E como tudo na vida, tem o seu lado profano, tem o seu lado sagrado. Quando o Candomblé era perseguido pela polícia, quem os defendia, esses grandes terreiros, eram os grandes capoeiristas. Inclusive, a capoeira também era trabalhada no fundo de quintal dos terreiros de Candomblé. Tem movimentos de dança no Candomblé, que é meio parecido com a ginga da capoeira, o transe. Então, quando você toca o berimbau, a pessoa recebe a mensagem desse som externo, que entra em contato com o som interno, que liga o movimento. é do meu conhecimento de que os índios também jogavam capoeira. Eles iam muito com os angolanos, na época, pelas capoeiras, e ficavam observando os animais brincando. e dali também se traziam muitos movimentos, porque o povo banto foi quem mais conseguiu se aproximar da cultura indígena, brasileira. Eu acho que o mistério da capoeira é muito a força que você tem do desejo centrado, centralizado. Então, você, quando se centra e se centraliza, você fica muito mais misterioso, você fica muito mais forte. Mistério é fortaleza. A brincadeira da capoeira, do seu movimento, da sua arte, da sua beleza, junto com a beleza do movimento, dos mistérios do candomblé, se juntam na medida em que nós sabemos dividir a hora do sagrado e a hora do profano. Brasil, ao Sesc Interlagos, ao vivo, e você pode usufruir desse ambiente conosco, das 11h30, falou, corta, oi, oi, oi. Quarta, sete e meia da noite e domingo, meio-dia e meia, Paula Saldanha e Roberto Werneck numa viagem pelo Brasil. Expedições. Expedições. Apoio, crédito, bebê. Do outro. Todo bom mestre sabe passar o seu conhecimento. Não tem medo de passar o seu conhecimento. Todo bom mestre, assim como todo bom pai de santo, assim como todo bom babalorixá, assim como todo bom tata de inquice, passa a sua sabedoria, o seu conhecimento, respeitando o mestre que cada um indivíduo tem. Para a mestre Pastinha, que todos nós conhecemos, a vida que teve, os sofrimentos, a cegueira e tudo mais, capoeira é uma dádiva divina, era uma maneira de aceitar com resignação, paciência, tudo que lhe ocorria, de bom ou de ruim. Para a mestre Bima, o gigante de personalidade forte e uma das mais expressivas manifestações do pensamento africano na Bahia, na sua época, capoeira era uma estratégia de lidar com os problemas do dia a dia da vida. A capoeira regional criada pelo mestre Bima é um estilo novo para a antiga capoeira que existia em Salvador. Segundo ele, a capoeira tinha se popularizado muito, juntamente com a Bahia, e perdeu a característica de luta que era o que deveria ser. Ele, então, o pai dele era um bom batuqueiro, era uma antiga luta já em desuso aqui, o batuque. Ele tirou alguns golpes do batuque, alguma coisa dessa capoeira primitiva que hoje se chama de Angola, e mais a criatividade dele. Juntou isso tudo e deu o nome de capoeira regional, que é uma luta só terapolitana, quer dizer, daqui de Salvador, não do interior. Meu primeiro mestre foi, chamava Juvenso, foi em Mata de São Juvenso, do João ainda. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu já jogava alguma capoeira, mas tive um mestre aqui, Barbosa, já morreu, o final de Barbosa. Depois, Barbosa me levava para a roda de Cobrinha Verde lá no Chame-Chame, que nesse tempo não tinha sede nem coisa de capoeira. Depois, de Barbosa, que eu passei para Ser o Pastinho, mas quando eu cheguei em seu pastinho, eu já, eu aprendi muita coisa com ele, mas eu já era capoeirista, já jogava capoeira, eu fiz tomar conta do trabalho dele. E ele, quando, pouco tempo, ele ficou lá deixado, numa cama, eu que tomei conta do trabalho dele, ele me entregou o trabalho dele, dizendo assim, João, você tome conta disso, tome conta disso, que ele vai morrer, mas ele morre somente o corpo, em espírito ele vive, enquanto houver capoeira, o nome dele não desaparece. Com essas palavras que ele me entregou, o trabalho dele, e é o trabalho dele que eu estou até aqui, vou levar à frente, se Deus quiser, porque eu não quero morrer, eu já estou confirmado de vida eterna, e lá no paraíso eu quero estar lá, brincando a minha capoeira também. A primeira coisa que o Mestre Pastinha me ensinou, era o jogo de braço, era a primeira coisa, e aí comecei a treinar, depois caia para um lado, peraí para o outro, ele dizia, olha, se você não tiver boa ginga, você não é um bom capoeirista, você olha dentro do olho, e realmente ele começou a me ensinar, e depois de um certo, uns dois ou três meses, eu aí desci, lá para o Pelourinho, para o Centro Esportivo de Capoeira Angola, o Seca, e comecei a treinar, como ele ensinava, ele primeiro era ginga, primeiro era ginga, o jogo de braço, você metia o braço, tirava, você entendeu? Porque ele dizia, olha, a Capoeira Angola, ela é mais defesa do que ataque, ele dizia, Capoeira Angola não aprende quem não quer, foi feita para homem, menino, velho e até mulher, eu não sou folha de flan, eu não sou prato esmaltado, eu não jogo com você, porque você é um desclassificado, e assim era o Mestre Pastinha, homens simples, amigos do povo, não largavam o guarda-chuva, podia estar chovendo, fazendo sol, estava Mestre Pastinha com o seu guarda-chuva. Pastinha? Pastinha? É? O que é que está sentindo agora? Nada. Hein? Eu estou lendo para mim que nada. Estou bem, graças a Deus. Vamos ouvir agora o hino da Capoeira, regional da Bahia, tocado pelo Mestre Dino. Logo aos seis anos, meu pai já me levava para a academia, no terreiro, no centro, e aqui no Nordeste era onde se realizava as festas de formatura, de batizado, exames, durante a semana, terça e quinta, sempre tinha apresentação de sobra de roda, canombré, capoeira, maculilê, enfim, esse lugar aqui é o marco, é o que mais me traz lembrança, recordação de toda a convivência que eu tive com meu pai. ele recuperou algumas coisas que estavam no passado, fundiu também, junto com a capoeiragem, que ele sabia, uma luta africana com o nome de Batuque, cujo meu avô era campeão dessa modalidade, e daí ele desenvolveu uma sequência de ensino, criou o método de ensino e colocou o nome de regional. Então, daí é que começa toda a coisa da, não divisão, mas da identificação de uma capoeira que já existia ou denominada de Angola e a capoeiragem do Bimba com seu método, com seu sistema de ensino, com sua forma de charanga diferente. Eu costumo falar que o Bimba ele formou cidadãos através dos ensinos da capoeiragem e tanto no passado como na atualidade o trabalho dele é de grande importância na vivência não só cultural, mas como o crescimento, a formação do ser humano como um todo. Mas a perseguição do governo para séculos. Tanto a monarquia quanto a república investem nos castigos. A lei se refere ao implicado como delinquente e infrator de alta periculosidade. O Código Penal de 1890 explicita o costume como transgressor e justifica a necessidade de controle do comportamento. Capítulo 13 Dos vadios e capoeiras Artigo 402 Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal provocando tumultos ou desordens ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo o temor de algum mal. Pena de prisão celular por dois a seis meses. A hegemonia repressora a sombra e figura na lembrança do folclore baiano a presença impiedosa do então delegado Pedrito com o seu temido destacamento esquadrão de cavalaria isso na segunda década do século XX A ordem expressa para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé A desobediência implicava amargar no xilindró das casas de correção Apesar do terror a vadiação insiste pelas ladeiras e pelos becos em cada freguesia por todas as praias e alguns sítios afastados Eles atacam no cais do porto agitam a invasão do corta-braço da Vila Nova Pero Vaz sobressalta o terreiro a Sé Baixa dos Sapateiros Coqueiros de Água de Meninos Itapajipe Santo Antônio Além do Carmo Rio Vermelho e Itapuã Alarmam as ruas do Passo Taboão e dos Capitães Resistem na Estrada da Liberdade Mas seu ninho de cobra mesmo era na zona do Mangue Cás Dourado Passarela do Alco de marinheiros e soldados da polícia Cultiva-se na memória popular a continuidade de mestres virtuosos com notável missão heróica Uma galeria de mitos e as mudanças históricas tratam de tolerar o que antes era incômodo Os ventos da modernidade assimilam as circunstâncias de conveniência política É quando o Estado novo populista absorve a capoeira com o brasão umfanista de esporte nacional A elite do poder passa de inimiga à condição de cortesã Os palácios abrem as suas portas preparam estilizados salões de espetáculos para a satisfação e o afã de um público granfino As apresentações de gala são prestigiadas por presidentes de nações embaixadores ministros de Estado a nobreza e o clero reconhecida ajustada e seduzida por esta afável adoção a capoeira afinal ingressa no calendário de protocolo oficial Um ajustamento e uma assimilação que vem exigir exóticos modelos de exibição pública pois o propósito básico é atender à demanda dos padrões massificados de consumo turístico mesmo que desfigure e degrade a essência original da velha brincadeira Olha, a escola de medicina ficava no terreno de Jesus próximo à academia do mestre bimba todos os estudantes gostavam de praticar a capoeira comecei a frequentar a escola que bimba eu não tenho praticado a capoeira ainda sei tocar um atabaco um binibau mais ou menos me lembro de todas as músicas que bimba criou quase todas e outros capoeiristas criaram a capoeira como arte como luto que nasceu aqui na Bahia enfrentou várias dificuldades pra se firmar como uma coisa salutar de exercício de dança de ritmo em função de muitos preconceitos da época eu estava no segundo ano segunda ou terceira ano de medicina e me lembro que na época tinha uma namorada que o pai era uma figura importante aqui da Bahia e disse que não queria filha namorando capoeirista aí nós terminamos inclusive o namoro em função disso porque eu realmente me dedicar a capoeira ia nas festas de largo jogar a capoeira em roda de festas de largo foi a bandeira levantada pro mestre bimba que foi um incentivador o maior mestre de todos os tempos da capoeira anglo-regional quando ele se dirigiu ao presidente da república na década de 50 Getúlio Vargas pra tocar pra ele mostrar a ele que a capoeira era uma dança e não tinha nada que ficar marginalizado e daí começou a sair da marginalidade essa capoeira angola que a gente vê hoje aqui em Salvador não é a capoeira primitiva dos escravos tinha que ser uma luta forte violenta e definitiva já que era uma luta de libertação simples mas definitiva hoje o que a gente vê mais aqui é a pantomima da capoeira angola quer dizer a avaliação da capoeira angola ela perdeu muito o caráter de luta talvez pela repressão que sofreu no passado mas se alguém disser vamos fazer a capoeira como se fazia há 100 anos atrás é conversa viada a gente não alcança tão longe é apenas uma questão semântica e uma postura política a postura mais realista é dizer que não vamos trazer influências novas na capoeira que são desnecessárias mas vamos deixar a arte crescer se desenvolver refletir a realidade e ser capaz de satisfazer as necessidades contemporâneas daqueles que são seus adeptos existem pessoas que dizem a capoeira não cresceu a capoeira enxou a capoeira de hoje em dia é muito pior do que a capoeira do passado a capoeira de hoje em dia é mais violenta eu não consigo entender esses julgamentos de valor em termos da capoeira em primeiro lugar tradicional não é alguma coisa quantificada ninguém ou nada é mais tradicional do que outro tradicional em que sentido porque a maioria das coisas que nós vemos a capoeira são tradições recentes são invenções no certo período de tempo ninguém sabe ninguém tem acesso a uma capoeira que se projeta muito longe não existia documentação de vídeo não existia cinema a tradição oral da capoeira não vai muito longe no passado as tradições escritas da mesma forma então na verdade tudo que nós conhecemos tudo que nós falamos sobre capoeira é sempre um processo que reflete a época que vocês falam então a meu ver o que existe a capoeira se transforma a capoeira tem essa capacidade de não estagnar se a gente deixar e dizer a capoeira não é mais aquela e tentar estagnar a capoeira a capoeira morre depois que mestre Pastinha perdeu a academia dele a maioria dos mestres angoleiros se afastaram e poucos mestres de capoeira angola estavam continuando da aula um desses poucos mestres era o João Pequeno mestre João Pequeno que continuava com a sua academia no Forte Santo Antônio e aí Moraes veio do Rio de Janeiro e eu juntamente com ele e a gente começou a sentir a importância de mostrar a capoeira angola novamente porque esses mestres na verdade não tinha como se expressar os pessoal que estavam principalmente pessoas de educação física pessoas que faziam a capoeira regional tinham um discurso acadêmico e esses mestres não tinham esse discurso acadêmico então eu e Moraes fomos um dos poucos mestres que tinham esse discurso acadêmico também então a gente começou na época que eu estava fazendo faculdade Moraes também e a gente começou a botar o discurso da capoeira angola num discurso acadêmico para poder realmente confrontar essas pessoas e a gente foi bem sucedido hoje em dia a gente vê a capoeira angola em todos os lugares as pessoas tendo respeito para mim o capoeirista que vive lá fora ele vir aqui no Brasil é como o muçulmano ter que ir a meca pelo menos uma vez na vida ele vai ter que vir aqui na Bahia beber água na fonte então é aqui que ele começa a aprender o que é malandragem o que é mandinga o que é jogo de corpo porque isso é uma coisa que do dia a dia isso é uma coisa da gente é uma coisa que a gente vive a malandragem o jogo de corpo isso é da gente é pegar um ônibus na rua é dar uma corrida ali para pegar então eles não têm esse dia a dia mas quando eles vêm aqui do Brasil subir uma ladeira então eles começam a entender o processo de como a gente se torna capoeirista porque o capoeirista ele se torna capoeirista você não simplesmente aprende a capoeira você se torna um capoeirista não fico mais de um ano fora do Brasil eu tenho que vir aqui eu tenho que viver aqui eu tenho que sentir essa energia porque na verdade lá você é como se fosse uma esponja então as pessoas estão retirando tudo de você e aí daqui um ano você fica completamente seco e aí quando você volta aqui no Brasil é que quando você consegue pegar toda a sua gama toda a sua energia todo o axé na época da bossa nova eles ficaram muito interessados pelo swing pelo ritmo que era bem diferente bem particular do brasileiro e a capoeira entrando nos Estados Unidos ela não só ela é divulgada dentro do país como ali tem todos os meios todos os focos da mídia internacional ela sai primeiro pelos Estados Unidos então em particular os Nova York onde eu moro se você for conversar com pessoas que já estão fazendo capoeira há mais de 10 anos lá fora não diria 10 anos não só isso mas vamos dizer sim por 2 anos elas conhecem elas sabem muito mais da história da capoeira do que um brasileiro que já começou há 2 anos no mesmo tempo de capoeira ela já sabe ela sabe da história do Brasil ela sabe da geografia então são povos assim que eles são interessados não só no que condiz a ele no imediato que seria uma aula de capoeira mas ele quer saber de onde que essa arte veio então eu acho que se o brasileiro não começar a estudar a se preocupar nesse aspecto ela não vai ser destruída lá fora ela pode ser destruída aqui dentro temos a capoeira em quase todos os continentes temos na América do Sul na América do Norte na Ásia na Europa na África agora levamos a capoeira de volta para a África a capoeira ela trai diferente os povos diferentes assim de todo mundo pela espontaneidade da capoeira pela plasticidade dos movimentos pela pela criatividade que a capoeirista traz nas rodas de capoeira é você vendo o jogo de capoeira parece que a coisa é coreografada a partir do momento que eles entendem que aquilo não é coreografado então já se vem a a surpresa e o desafio de como fazer isso como aprender isso essa euforia através da linguagem das artes clássicas fez com que tivéssemos a necessidade de incorporar a linguagem que era internacional sei lá universal das artes visuais nós adaptássemos ela ao local à cidade era o toque da nossa infância da nossa puberdade da nossa dos nossos folgueiros da nossa boemia é isso aí e começamos então lentamente a frequentar alguns artistas escolheram se aproximar dessas fontes populares de origem afro-baiana especialmente eu utilizo os elementos da minha volta do meu meio da minha cidade como um componente temático como eu posso não usá-lo também para exercitar o domínio da própria forma é isso aí então esse excesso de folclore é tão pernicioso como a ausência total dele ao meu modo de ver estou dando agora a mensagem a você é isso aí o excesso de folclorismo dá numa manifestação dependente na qual a criatividade a invenção fica marginalizada é isso aí é preciso seja arte erudita ou arte popular como assim são chamadas serve ao artista de hoje ou de sempre talvez quem sabe como elemento de apoio mas não de inibidor como uma forma de freio mas como um estímulo para se recriar nós somos o que a cidade nos oferece em N níveis do mais simples ao mais complexo a arte popular é uma expressão mais contida mais sintética tem um poder colossal mas é frágil ela se adapte e modifica-se a arte erudita ela tem uma estrutura muito mais rígida de um lado porque há um conceito em cima dela e é um domínio de técnica avançada a diferença é só essa embora a arte erudita se inspire historicamente os músicos Beethoven Brahms Mozart todos eles se inspiraram em canções populares não tem nada de novo não há conflito entre uma coisa ao contrário o que há é uma imensa fonte de influência mútua dançar como quem luta lutar como quem dança e no intervalo desse movimento muscular dessas oposições marciais escapa o prazer de expor a harmonia das gesticulações através do ritmo cadenciado sendo o corpo a dimensão do tempo a trafegar no espaço um tempo que se expande e um espaço que se contrai um jogo de pernas de braços sobretudo de circunvoluções premeditadas e improvisadas este balé da memória muscular constituído de sistema simbólico e código genético uma genuína expressão corporal incorporada à arquitetura da linguagem ritualizada no chão pelos homens sob o reflexo da dança das estrelas que iluminam o universo da dança da dança Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tra...